Mais um acidente na estrada de Jangada, rodovia 364. Equipe do Corpo de Bombeiros, também da Rota do Oeste, rapidamente no local, evitaram uma tragédia maior. Uma carreta que transporta óleo vegetal e esta carreta granelheira. A equipe da Rota e o Corpo de Bombeiros, chegaram rapidamente e contiveram as chamas. A chegada da equipe da Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente. Olá, telespectadores do SBT Cuiabá, do programa Comunidade. A nossa equipe de reportagem aqui na divisa entre as cidades de Vargas da Grande e Jangada. Um caminhão granelheiro e uma carreta tanque se envolveram em grave acidente aqui. E a carreta tanque acabou aí em chamas, pegando fogo. Graças a Deus, não há óbitos. Ninguém morreu. A equipe da Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros, no local, aqui apagando as chamas. Agora podemos aí visualizar a equipe da Rota do Oeste, auxiliando aí os motoristas. As chamas foram contidas e a nossa equipe de reportagem acompanhando aí mais um acidente aqui na estrada de Jangada, bem na divisa entre Jangada e Vargas da Grande. Obrigado. 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 Obrigado.